Oi pais, oi alunos da Escola Estadual Professor Raul Antônio Fragoso. Nós estamos finalizando o ano letivo de 2020, que foi um ano bastante atípico e bastante desafiador e esse é o momento de agradecer. Agradecer aos alunos pela participação das aulas, aos senhores pais por ter colaborado com o processo de ensino-aprendizagem e a todos os professores e funcionários da escola pelo trabalho brilhante desenvolvido nesse ano de 2020. O nosso muito obrigado. Pais, alunos, estamos aqui mais uma vez para agradecer todo o empenho de vocês durante esse ano letivo de 2020. Esperamos que vocês continuem firmes para o próximo ano que está por vir. Obrigado pais, alunos e professores pela aplicação das avaliações, pela efetivação das atividades e por esse ano que foi tão difícil e mesmo assim conseguimos terminar. Feliz Natal, um bom ano e o ano que vem estaremos aqui para mais desafios. Obrigada a todos. Gostaria de agradecer toda a parceria e compreensão que todos tiveram nesse ano tão difícil e atípico. Gostaria de agradecer todas as contribuições da APM que muito nos ajudou a transformar uma escola mais bonita e melhor para vocês. Tenho certeza que quando retornar às aulas presenciais, vocês poderão ver e ter uma escola muito melhor. Um feliz Natal e um excelente ano novo. Beijo! Tchau! 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 Tchau!